Ei, o bolão cantou, hein? Olha os cachorros cantando pra trás com os porcos na cana Quer que eu sobe e pegue na corda? Um sobra agora pega na... Nas orelhas, na corda Pega na corda que eu sou melhor Dá a corda pra mim Eu vou tombando a moto Se eu não tivesse que filmar, eu vou carregar esse porco sozinho Um, dois, três 180 quilos Tá de bardala Se não fosse muita gala, porque ele revolve Esse bardala aí já tem dono, viu? Agora o pau tá quebrando O pau tá quebrando na beira do rio A churrada tudo desceu, mas desceu bonito Vai levantar um porco na beira do rio? Podia vir subindo, né? O pau tá vindo, tá vindo bonito Vai lá no leozinho Bora lá, bora lá, bora lá O pau quebrou Correu na cana Correu lá no meio da 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 cana Tchau, tchau. . 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 Fica do meu lado. Você atira para trás, eu atiro para frente. Fica do meu lado. 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 Fica do meu lado.